Pessoal, eu vou... Pessoal, uma coisa... A próxima imagem que você... O que aconteceu aí, Fábio? Tem muitos filhotes ali, ó. Nossa, até de brincadeira. Não dá pra ver, não, dá? Nossa, gente do céu. Ô, Fábio! Eu vou pegar a câmera e vou filmar meu pai ali, pessoal. Nossa, deixa eu pegar ela. Toma a câmera aí. Ô, pessoal, vou parar aqui pro Fábio. Fábio, filma, filma. Aqui, Fábio. Olha aí, pessoal. Fábio, cuidado, viu? E tem dia já, Lucas, tá... Tá bom, Fábio? Deixa eu começar aqui agora. Hein, Fábio? O quê? Tem uns dias já que ela desovou. Ixi... Já virou peixinho, já não é mais larva. Já tá bem... Entendeu? Você viu? Já tá uma larvinha, já perdeu aquela bolsa já. Quer ver? Vou tentar pegar a margem. O que você sabe? Ixi, mas... O pessoal também quer ver, pai. Ou vocês não querem? O quê? Não tá aparecendo mais. Acabou? Olha lá, pessoal. Tem, hein? Tem mesmo? Elicarcio? É... Tem perigo dessa estilápia... Elicarcio? Tem perigo dessa estilápia... Elicarcio? Tem perigo dessa estilápia... Que tá aí dentro... Comer essas que tá aí? Come. As grandes comem. Nossa! Faltou a ração, come sim. Não tem um assim. É porra ainda. Ixi... Tá muito perigoso, né? Mas você acha que o tanto que ele já tem naquele tamborzinho ali? Você acha que já tem um assim ali? Tem mais, pô. Então... Cadê a peneirinha? Peneirinha? Pessoal, é isso aí. O like pra nozinha é muito importante pra vocês receberem mais os próximos vídeos. Um forte abraço! Tchau, tchau.